Produção e mixagens no Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. A 1 milhão de visualização e nesse vídeo a gente vai ver a previsão de touro para fevereiro de 2017. Sem mais enrolação, vamos lá. Touro, previsão para fevereiro de 2017. 7. Nos relacionamentos, as mesmas atitudes do trabalho compensam. Em vez disso, mantendo a distância, as emoções podem enejecer o seu pensamento racional. Em fevereiro, você não vai ser muito próspero na sua vida pessoal. Parece que a paz que o touro tinha encontrado no ano passado está agora a desaparecer. A espera habitualmente compensa. Portanto, não é recomendado que se precipite para uma nova relação se não estiver 100% certo. Dê uma caminhada, mas dessa vez fora da cidade. Até a natureza necessita descansar por um pouco de fumo das cidades. Relaxe e descanse. Leia um livro ou assista um filme. Sucesso e boa sorte para você de touro nesse mês de fevereiro. Muito obrigado e fui!